e aí galera do canal beleza olha aqui de novo com mais um vídeo na área é irei falar um pouco sobre esse bug aí dos aquáticos contra terrestres pá é teve gente que não acreditou quando eu postei o vídeo né porque é digamos não carrega a miniatura não carrega minha miniatura minhas fotos então vou como é digamos provar meio que provar que sou eu né vou levar esses três aqui deixa ver vai esses três aqui vamos lá vamos lá já fiz os bugs os procedimentos vão entrar na luta de novo estão achando que eu fiz corte de imagem não sei o que aí agora vocês podem ver os dinos que eu usei e os que vão entrar na batalha aquáticos é pessoal é o seguinte porque começa já recebendo muitos pontos é por causa que para fazer o bug eu tenho que estar no meio de outra luta não precisa ser necessariamente aquática esse bug é uma transferência de oponentes para digamos outro cenário outro evento ou algo assim então esse bug a gente pode usar ele por exemplo em torneios vou atacar aqui aleatoriamente só para entrar e andando enquanto eu explico vocês então esse bug é dá pra gente usar ele em torneios por exemplo tá rolando um evento durante um torneio e o custo de entrada desse evento é digamos um milhão de moedas e você tem 50 milhões então você fazendo esse bug em toda luta de torneio que você for você vai gastar 50 milhões de moedas o que vai garantir 50 vitórias né é é certeza menos que sua net caia enquanto você estiver lutando aí já era mas você garante as vitórias a 50 vitórias caso você tenha 50 milhões então vamos voltar aqui pá bonitinho manelofossauros vamos continuar com o bug aqui né agora espero que acreditem ataca de qualquer jeito aqui até matar esse bug de imagem aí essa selfie que menino lindo caraca caraca perdi a conta aqui do que o cara ah não ele tinha cinco eu acho isso aí vamos lá vamos matar né uma duas três vou atacar assim uma duas um dois três pronto agora eu era garante a vitória garante a vitória aquáticos em terra firme aquáticos em terra firme e 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 roleta olha pacote mistério a não vem nada que preste nessa essa missão ridícula e do do vovô está no tiranossauro nossa 15 bucks é pessoal e aqui também tem meu novo híbrido o tropego pteros fazer no nível 40 em breve brevemente meu novo híbrido logo depois é como é digamos depois eu posto um vídeo jogando com ele né esse vídeo aqui foi só para mostrar mesmo a luta aquática lá para quem não acreditou que era real que estava falando a verdade né agora espero que acredite né cara caraca que nem gostei se molhando desculpa aí é e é isso aí galera esse aqui foi mais um vídeo se você não é inscrito inscreva-se no canal se gostou dê aquele like comente compartilhe faça o que quiser o indomínio está chegando e até o próximo vídeo valeu